Se tem um negócio difícil em Campinas, é estacionar. Parece que está sempre tudo muito cheio, e aí é fácil ver infrações de trânsito. São carros estacionados na porta de garagem, outros até na rampa de acesso, usada por cadeirantes. Aliás, cadeirante aqui tem que se virar se quiser subir ou descer de uma calçada. A nossa equipe flagrou um motorista parando bem no acesso a pessoas com deficiência. Eu tenho parênteses também, cadeirantes, tenho amigos também que têm deficiência física. Então, assim, é uma coisa que realmente eu não vi aqui. Quando eu cheguei de uma vez, virei, coloquei até a próxima esquina, correndo o risco de ser multado. Mas pela dificuldade de realmente achar uma vaga para estacionar. André argumenta que estacionamento na rua aqui é para sortudo. Às vezes para poder estacionar aqui é três, quatro quadras de onde eu quero comprar alguma coisa. Complicado. Aqui é muito complicado achar alguma coisa para estacionar. A gente anda mais meio metro e dá de cara com fila dupla. Esse aí ficou 20 minutos para descer e colocar mercadorias. E tem ainda os que param na esquina. Essas são as duas infrações mais cometidas aqui em Campinas. E isso tem consequência. Tira a mobilidade, né, dos demais transeuntes, né, dos demais usuários da via. E isso gera até, pode gerar até acidentes. Porque se o condutor estaciona na esquina, a visibilidade do outro que vai cruzar, passar por um cruzamento desses, fica bem reduzida e pode gerar um acidente. Campinas é um bairro muito comercial. São lojas de todo o segmento. E aí a movimentação de caminhões também é grande. Eles até têm um lugar separado para carga e descarga. Mas nem sempre é respeitado. O entregador Arley só conseguiu parar na vaga destinada a ele por um motivo. A gente encontrou aqui porque esse MT está aqui. Ao contrário, não encontra. Quando esse MT não está aqui, a gente não encontra. Ou seja, vocês chegam aqui e tem carro estacionado. Tem carro estacionado. A gente fica dando volta na quadra, aí a gente tem que parar em local proibido. É o que acontece. Aí fim do mês, depois vem a multa pra gente, né? A gente que paga por isso. E só foi ele sair pra essa motorista ocupar uma vaga que não é dela. A senhora sabe que é proibido parar aqui porque é carga e descarga? Hum, é? Mas não é não, é? É, tem aqui a placa aqui, ó. Ali atrás. Só tô parada esperando a minha. Tá, vai. Tem placa. E não é pequena, com as informações sobre aquela vaga. Aqui, de algum jeito, pra estacionar, na maioria das vezes, tem que pagar. Ou são os trocados para o flanelinha, ou estacionamento particular, ou a área azul. A área azul aqui em Campinas funciona desde 2013. São mais de 2.500 vagas aqui na região. Custa 1,50 o período de uma hora e 2,50 o período de duas horas. Mesmo depois de oito anos do funcionamento, do estacionamento pago nas ruas, tem motorista que não liga muito pra isso. Como esse carro aqui e todos os outros estacionados nessa rua. Esse motorista alegou nem saber como é que usava a área azul. Eu pensei que a área azul tinha que ter alguma especificação pra comprar, em algum lugar certo. Mas você sabia que existia essa área azul? Sim, sabia sim. Você só não sabia como é que funcionava? É, só não sabia como é que funcionava. Agora tá sabendo. Agora tá sabendo. Os agentes de trânsito circulam todos os dias por aqui. Mas a quantidade de profissionais é pequena, diante de tantas irregularidades. Para a gerente de fiscalização, os dois principais problemas da região são a infraestrutura que não suporta a quantidade de carros e a falta de educação do condutor. Se não tiver a presença do agente a todo momento, eles tendem a estacionar irregular. Não só nas esquinas, fila dupla, também usam as vagas especiais que são destinadas aos idosos, às pessoas portadoras de deficiência. E isso tira o direito do outro condutor. E a pessoa tem que estar atenta também. Isso é um ato de gentileza, de educação no trânsito.